Música Olá, bom dia, o Fique Sabendo está no ar. Nos destaques de hoje, três prejos fogem do CPP de Jardinópolis e PM consegue recapturar um detento. Mecânico fica gravemente ferido após ônibus cair sobre ele em oficina na Vila Carvalho, Ribeirão. O homem é suspeito de abusar sexualmente da enteada de três anos. Dupla rende comerciante e rouba 15 mil em supermercado. Tem também o resultado das loterias, é logo após o intervalo. Até já. Três presos fugiram no início da tarde de ontem de Jardinópolis. A polícia militar agiu rápido e conseguiu recapturar um dos fugitivos. Segundo informações da polícia civil, os três detentos realizavam trabalhos externos quando fugiram do sistema prisional. Policiais militares patrulhavam a região quando depararam com um dos fugitivos. Ao perceber a presença da viatura, o detento tentou correr, mas foi contido na sequência. Aos PMs, ele disse que teve a informação que seria transferido para o regime fechado, por isso fugiu. O preso foi levado para o CPP e a ocorrência foi apresentada em Jardinópolis. Buscas estão sendo feitas na região para prender os outros dois fugitivos. O caso é investigado. Um mecânico ficou gravemente ferido após um ônibus cair sobre seu corpo durante o conserto do veículo na tarde de ontem em uma oficina na Vila Carvalho, Ribeirão Preto. Segundo informações iniciais, a vítima que não teve o nome divulgado realizava manutenção no veículo quando o ônibus despencou do elevador e caiu sobre o profissional. O corpo de bombeiros e o SAMU foram acionados para o socorro do mecânico. De acordo com os bombeiros, durante o socorro, a vítima teve quatro paradas cardiorrespiratórias e foi encaminhada pela ambulância do SAMU em estado gravíssimo para o HC, Unidade de Emergência. A Polícia Civil investiga o caso. Esteve no plantão policial no feriado uma aposentada de 57 anos. Preocupada com recentes aparições de manchas nas nádegas e pernas da neta de três anos, ela resolveu denunciar o padrasto da criança. Segundo relatos que constam em boletim de ocorrência, toda vez que a neta está em sua casa, ela se recusa a voltar para o lar onde mora com a mãe e o padrasto no Jardim Brasilândia. A avó paterna disse que frequentemente a criança apresenta infecção urinária, fato que ela comprova através de relatório médico. Na última semana, durante o banho, a neta disse que o padrasto coloca o dedo em seu órgão genital. Diante do exposto pela criança de apenas três anos, a aposentada procurou a polícia e registrou a ocorrência. Ainda segundo a denunciante, a neta passou por atendimento psicológico e confirmou os abusos. O boletim de ocorrência foi encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher. A seguir, dupla-rende comerciante rouba 15 mil reais em mercado. Tem também o resultado das loterias. É logo após o intervalo. Até já! Um comerciante de 59 anos foi atacado por criminosos durante um assalto em um supermercado no bairro Santa Cruz, em Ipuã. A vítima estava trabalhando na reposição de mercadorias quando foi surpreendida por dois bandidos armados com revólver. Após graves ameaças, o comerciante, a esposa, filha e clientes foram rendidos e trancados em um quarto. A dupla ainda destruiu parte do sistema de monitoramento e roubou cerca de 15 mil reais. O dinheiro, segundo a vítima, estava em um guarda-roupas depois do roubo. A polícia militar foi acionada, fez patrulhamento, porém nenhum suspeito foi encontrado. O caso será investigado pela polícia civil. Ninguém acertou as dezenas da Mega Sena, concurso 2167 que acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de 7 milhões e 500 mil reais. Os números sorteados foram 27, 37, 38, 43, 45 e 54. Aqui no concurso 5.016 acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de 5 milhões de reais. Os números sorteados foram 17, 27, 33, 50 e 77. A Lotofácil Concurso 1838 teve 7 apostas ganhadoras de mais de 220 mil reais. Os números sorteados foram 01, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23 e 25. Loteria Federal Extração 5.404 teve os seguintes prêmios. Primeiro prêmio 84, 758. Segundo prêmio 81, 824. Terceiro prêmio 91, 850. Quarto prêmio 17, 501. E quinto prêmio 2088. O Fique Sabendo termina aqui. Fique ligado, vem aí o Educador à entrevista. Uma boa tarde para você e até amanhã. O Fique Sabendo termina aqui.